Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula de língua portuguesa que chega aqui ao nosso canal. Então, no vídeo de hoje, vamos trazer as 10 regras mais cobradas, as 10 regras mais importantes de concordância verbal relacionada a sujeito simples. Então, desde já, eu agradeço o teu carinho, a tua audiência. A aula vai ser tranquila, não vai ser longa, não vai ser cansativa. A gente vai entender cada item, cada situação e sairmos desta aula prontos realmente para encararmos questões que envolvam a temática do vídeo. Então, sem segredos, sem mais recados, vamos trazer a regra número 1, uma regra bem recorrente nas provas. Concordância verbal com sujeito simples, quando a palavra tem sentido coletivo e essa palavra atua como núcleo do sujeito. O que é que eu faço diante dessa situação? O verbo, nesse caso, vai ficar no singular. Vamos lá. Palavra que possui sentido coletivo e é núcleo do sujeito. Verbo no singular. Porém, há uma outra situação. Quando essa palavra, ela vem especificada ou é um termo partitivo relacionada à mesma, a palavra com sentido coletivo, o verbo pode permanecer, é no singular, seguindo a regra padrão, ou pode ir para o plural. Professor, eu não entendi muito bem. Vamos lá, trazer os exemplos para que tudo fique mais claro. Para que a lucidez venha, para que a lucidez chegue. Vamos lá, não tem segredo com exemplos, a gente vai longe. A multidão, olha aí. A multidão é uma palavra de sentido coletivo. A multidão enlouqueceu. Verbo no singular, regra geral. No exemplo 2 aqui, exemplo 2 e 3, essa multidão, ela vem especificada. A multidão de fãs. Olha aí. De fãs. Nessa situação, eu posso permanecer no singular, a multidão de fãs enlouqueceu. A multidão enlouqueceu. Ou eu posso concordar com o termo que especifica a minha palavra de sentido coletivo. No caso, fãs. A multidão de fãs enlouqueceram. Entenderam? Bem tranquilo. É bem fácil de você entender. Palavra de sentido coletivo. Temos agora, nesses dois exemplos aqui, expressões partitivas. Uma parte dos alunos correu. Uma parte correu. Olha aí. Termo partitivo. Verbo no singular ou no plural. Uma parte dos alunos correram. Concordei com alunos nessa segunda situação. E na primeira situação, concordei somente com o termo partitivo. Uma parte. Uma parte correu. Mais um termo partitivo aqui nos dois últimos exemplos. A maioria das mulheres conseguiu. A maioria conseguiu. A maioria das mulheres. Olha aí o termo que especifica. Esse meu elemento partitivo. Mulheres. E posso concordar com elas. Com elas. Com as mulheres. A maioria das mulheres conseguiram. Então, quando não vem especificado. A maioria conseguiu. Olha aí. Não tem especificação. O verbo fica no singular. Quando há essa explicação a mais desse termo coletivo. Desse termo partitivo. Eu tenho duas situações. Verbo no singular. Ou verbo no plural. Regra número dois. O sujeito é o pronome relativo que. O que é que eu faço nessa situação? O verbo concorda com o elemento que antecede o pronome. Ok? Então, vamos lá desenhar aqui. Olha aí. Tem o que aqui. Então, eu vou concordar com esse elemento aqui. Que antecede o meu pronome relativo que. Fui eu. Olha aí. Eu. Olha o que aqui no meio. Eu que venci a competição. Eu venci a competição. Eu tenho que. Concordo com o antecedente. Fomos nós. Olha o que do centro. Que vencemos a competição. Nós vencemos a competição. Concordância com o elemento que antecede o que. Quem foi o infeliz desta cidade que conseguiu? Olha aí o que. Tenho que encontrar aqui o meu núcleo. O infeliz. O infeliz conseguiu. Quem foram os covardes? Olha aí o núcleo. Que. Olha o que aqui. Concordo com o elemento antecedente. Com o núcleo antecedente. Covardes. Foram os covardes que agrediram. Covardes. Agrediram. Vocês. Quem foram os covardes de farda? Que agrediram vocês. Então. Regra bem tranquila. Você. Com certeza. Não vai. Errar. Esse tipo de questão. Agora. O que as bancas adoram fazer. É colocar a regra número 2. Junto com a regra número 3. Tá bom? Que eu vou já trazer aqui. Mas. Tem um elementinho. Extra. Nessa regra número 2. Atenção. Atenção. Quando um dos. Olha aí. Construção um dos. E uma das. Antecedem o que? O verbo pode ir para o plural. Ou permanecer no singular. Então. Tem essa exceção. Um exemplo aqui. Ele foi um dos. Olha aí. Um dos. Competidores que ganhou. Olha o que aqui no centro. Posso concordar com competidores. Competidores ganharam. Ele foi um dos competidores que ganharam. Ou posso concordar com um dos. Ele foi um dos competidores que ganhou. Então. Nessa situação. Somente nessa situação. É possível concordar no singular ou no plural. Quando o meu sujeito é o pronome relativo. O que? Atuando como sujeito também. Então. Gabarito. Reforçando aqui. Gabarito não. Não estou nem resolvendo questão. Reforçando aqui a regra número dois. Que eu falei. Que é bem tranquila. Tem essa explicação a mais aí. Que não veio para complicar a sua vida. Veio para acrescentar conhecimento. Tá. É uma regra fácil. Só que as bancas jogam. Junto com a regra número três. Quando o sujeito é o pronome definido. Quem. Olha aí. Eu tive o que na regra dois. Agora eu tenho o quem na regra três. O verbo concorda com o quem sempre na terceira pessoa do singular ou com o antecedente do pronome quando o mesmo for um pronome reto. Professor, não sei se eu entendi muito bem. Vamos lá. Eu concordo com o quem na terceira do singular. Para eu concordar com o antecedente, só se o antecedente for um pronome reto. Tá bom? Vamos lá. Fomos nós quem tratou do assunto. Concordância aqui na terceira pessoa do singular. Quem tratou do assunto. Só que eu tenho o nós aqui. O nós é pronome reto. Ele vem antes do quem. Então o verbo pode concordar com o nós. Fomos nós quem tratamos do assunto. Eles quem conseguiu. Não é conseguir. Eles quem conseguiu o contrato. Concordância com o quem terceira pessoa do singular. Só que eu tenho um eles antes do quem. Que é pronome reto. Posso concordar com ele. Eles quem conseguiram. Eles conseguiram o contrato. Então há uma leve diferença. É que realmente dá para confundir o que e o quem. Principalmente se você não praticar. É a prática que vai te levar a superar essas pegadinhas. Essas confusões que aparecem no dia da nossa prova. Regra número 4. Regra um pouquinho chata. Mas a gente vai já entender. O sujeito nesse caso é um pronome indefinido. Interrogativo e demonstrativo no plural. Mais a construção de nós. Ou a de vós. Nesse caso o verbo concorda com o pronome. Ou com a expressão. Há uma dupla possibilidade de concordância. É uma regra bem tranquila. Parece confusa aqui. Mas com os exemplos. Tudo vai ficar tranquilo. Olha aí. Quais. Olha o meu pronome. Quais de vós me punirão. Meu sujeito é um pronome. Quais de vós me punirão. Só que eu tenho o de vós aqui. De nós ou de vós. Há duas situações. Quais de vós me punireis. Posso concordar com a expressão. De vós me punireis. As duas situações estão corretas. Alguns de nós bebiam bastante. Alguns bebiam. Olha aí. Eu tenho o de nós aqui aparecendo. Posso concordar com nós. Alguns de nós bebíamos bastante. É raramente. Acho que eu. Em muitas questões. Já resolvi. Nunca vi essa regra. Sendo cobrada. Especificamente. Porém. É aquela regra um pouquinho mais chatinha. Vai que eu não resolvi o suficiente. Vai que a tua banca cobra. Essa situação. Ela não está. Não percebo como uma das mais cobradas. Mas ela é importante. Porque pode aparecer. Aí depois você vem aqui. O professor não colocou a regra X. Não colocou a regra Y. Não me ferrei. Então vamos lá. Tudo é importante. Todo o conteúdo é essencial. Para que a nossa jornada seja tranquila. Tem uma exclamação. Tem uma informação a mais. Em relação a regra número 4. Quando os pronomes interrogativos. Ou indefinidos. Estiverem no singular. O verbo permanece no singular. Bem tranquilo. Qual de vós me vencerá? Então eu tenho aqui na primeira situação. Os primeiros exemplos. Tudo no plural. Na segunda situação. Eu tenho no singular. Então o verbo permanece no singular. Quando é pronome interrogativo. Ou indefinido. Tá bom? Aí nessa situação. O verbo. Só concorda com qual. Qual vencerá. E acabou a conversa. Não tem outro tipo de concordância. Então vamos lá. Então regra número 5. O sujeito é formado por palavras pluralizadas. Com palavras no plural. O sujeito. Vamos lá. É palavra no plural. O que é que eu faço diante dessa situação? Há duas possibilidades. Sem o artigo. Permanece no singular. A concordância. Com o artigo. Concordará com o artigo. Se o artigo está no singular. Concordância no singular. Se o artigo está no plural. Concordância no plural. Vamos lá. Com exemplos. A gente entende. Aprende. Compreende. E internaliza. Estados Unidos. É um belo lugar. Para se viver. Eu tenho aqui a minha palavra. Pluralizada. Ok. Sem artigo. Nada vem antes da palavra. Não tem artigo. Então concordância no singular. Estados Unidos. É um belo lugar. Para se viver. Olha aí. Artigo no singular. Tem um artigo. Se o artigo está no singular. Concordância também no singular. Que não muda absolutamente nada. Ou Estados Unidos. É um belo lugar. Para se viver. Agora se o artigo está no plural. Como no nosso exemplo 3. Aí a concordância. Vai. Também. Para o plural. O verbo vai para o plural. Os. Estados Unidos. Palavra pluralizada. São. Um belo lugar. Para se viver. Esse tipo de regra. Pelo amor de Deus. Despenca. Em prova. Despenca não. Desmorona. Em provas. A regra do sujeito. Com palavras. Pluralizadas. Férias. É. Algo. Agradável. Férias. Palavra. Pluralizada. Verbo. No. Singular. Já que aqui eu não tenho artigo. Se eu tivesse o artigo no plural. As férias. São algo agradável. Aí sim. Concordância estaria correta. Mas não é o que ocorre nesse nosso exemplo. As. Minas Gerais. Olha aí minha palavra. Pluralizada. Antecedida de artigo. No plural. O verbo vai. Para o plural. As. Minas Gerais. Orgulham o país. Se eu não tenho artigo. Concordância no singular. Minas Gerais. Orgulha. O país. Bem tranquilo. Esteja atento aí. A essa regra número 5. Tem informação a mais. Quando. Tratamos. Ainda de palavras. Pluralizadas. Mas elas são obras. Sejam livros. Filmes. Ou novelas. Com artigo no plural. Então é palavra. Pluralizada. Tem artigo no plural. As duas concordâncias são aceitas. Sem um artigo. Permanece no singular. Então vamos lá. Tem artigo no plural. Posso concordar no singular. Posso ir para o plural. Quando essa obra. Com nome pluralizado. Esse filme. Não tem um artigo. Permanece no singular. Olha aí. Os sertões. É um livro. Palavra. Pluralizada. Os sertões. Eu tenho um artigo no plural. Concordância de duas maneiras. Os sertões. É. Uma bela obra. Ou os sertões. São. Uma bela obra. Nessa segunda situação. Eu tenho a palavra. Pluralizada. Se trata de um filme. Não tem um artigo. Então a construção. É. No singular. Vingadores. Construiu. Um imenso. Universo. De fãs. Os vingadores. Construíram. Um imenso. Universo. De fãs. Se tivesse um artigo. Eu poderia concordar. Das duas maneiras. Mas nesse nosso exemplo. Não tem um artigo. Então regra número cinco. Explicada. Espero que é entendida por você. Vamos lá. Regra número seis. Nessa situação. O sujeito é formado por expressões. Como mais de. Cerca de. Menos de. Perto de. Nesse caso. O verbo vai concordar com o numeral. Concordância aqui com o numeral. Vamos lá. Menos de. Olha aí. Menos de cinco alunos chegaram para a prova. Eu tenho a expressão menos de. Eu tenho o numeral cinco. Então concordo no plural. Cinco chegaram para a prova. Menos de cinco alunos chegaram para a prova. Mais de. Olha. Eu tenho um. Vou concordar com o numeral. Mais de um aluno chegou. Um chegou. Mais de um aluno chegou para a prova. Perto de. Olha a minha expressão. Vou concordar com o número. Perto de. Vinte pessoas foram ao evento. Mais de. Vou concordar com o número. Mais de um show. Ocorreu. Naquela noite. Regra. Tranquila. São tantas regras. Realmente é fácil a gente se confundir. Eu não vou mentir para você. É aí que é o grande desafio da concordância verbal. Da concordância nominal. Das regências. É aí que está a complicação. Você não trocar as bolas. Não confundir. Tanta. Regra. Isso só vai. Através da prática. Resolvendo muita. Muita questão. Você vai marcar quase que no instinto. Quase que no automático. Tá. Quanto mais praticar. Melhor. Você vai ficar. Não tem segredo. Quando há um valor de reciprocidade. De simultaneidade. A concordância vai ser obrigatoriamente no plural. Olha a expressão mais de um. Nesse caso eu não vou concordar com o numeral um. Por quê? Mais de um casal se abraçaram. Eu consigo. Nessa situação. Um casal. Eles se abraçam sozinhos? Não. Há uma reciprocidade. Há uma simultaneidade. Ok? Então aqui a concordância é no plural. Regra número 7. O sujeito é formado por porcentagem ou frações. Concorda com o número inteiro da porcentagem e com o numerador da fração. Número inteiro. Vamos lá. Eu tenho aqui 1,24. O inteiro é o que vem antes da vírgula. No caso na porcentagem. Eu concordo com o inteiro. Na fração eu concordo com o numerador. O numerador é o número de cima. É o número que antecede a barrinha. Tá bom? Então eu vou concordar com ele. Sempre. Nessas duas situações. Agora, quando o sujeito vem especificado, ele poderá concordar com esse elemento que especifica. É bem semelhante à nossa regra número 1. Vamos lá. Somente 13% das pessoas concordaram com o resultado. Meu 13% é o meu numeral, porcentagem, concordo no plural. Somente 13% das pessoas concordaram com o resultado. Nesse caso aqui, até mesmo, né? O meu especificador pessoas está no plural. Então não há possibilidade desse primeiro exemplo, o verbo, permanecer no singular. 1% dos produtos estava vencido. Eu estou concordando aqui com o valor da porcentagem. 1% dos produtos estava vencido. Só que eu posso concordar com esse elemento que especifica a minha porcentagem. 1% dos produtos estavam vencidos. Produtos estavam vencidos. Dupla possibilidade de concordância. 99,1% acreditaram. A concordância não vem com o 1, tá? Mas vem com o inteiro, como eu havia explicado. Com esse número que vem antes da vírgula, com 99. Então aqui a concordância só pode ser no plural. 99% acreditaram. 99,1% acreditaram. Eu tenho aqui porcentagens. Porcentagens aqui. Agora eu tenho frações. Só para a gente entender. 1 quinto dos policiais foi afastado. Eu concordo. Olha aí. Com o primeiro elemento. Com o numerador. Não é com o denominador. É com o numerador. 1% dos policiais foi afastado. Eu concordo aqui com o 1. 1% não. É um quinto. Um quinto dos policiais foi afastado. Só que eu tenho uma especificação da minha fração. Um quinto dos policiais. Eu posso concordar com policiais. Um quinto dos policiais foram afastados. Dois terços da poluição saem dos escapamentos. Tem o 2 aqui. Doze. Doze. Saem dos escapamentos dos carros. Concordando com o 2. Com o numeral. Só que eu posso concordar com poluição. Que nesse caso está no singular. Dois terços da poluição. Saem dos escapamentos dos carros. Então é aquela regra que eu peço que você aperte pause. Leia novamente. Só para você entender. Para não ficar nenhuma dúvida. Para você não se confundir. Então vamos lá. Regra número 8. Lembrando que serão 10 regras envolvendo sujeitos simples. Na próxima aula envolvendo a mesma temática. A gente vai falar dos sujeitos compostos. Vamos lá. Regra número 8. Verbos da, bater e soar, quando indicam tempo, horas ou quantidade, concordam normalmente com o sujeito. Concordam com o sujeito. Não tem segredo. Muitas pessoas acabam se confundindo nessa regra. Mas é bem tranquilo. Vamos lá. Bateram 3 horas na capela. Como é que eu sei que é o sujeito? 3 horas bateram na capela. 3 é o meu sujeito. 3 horas. 3 horas bateram na capela. Bateram 3 horas na capela. Olha aqui. Como é fácil confundir. Soou 3 horas o relógio da empresa. Por que o 3 aqui não é sujeito? Vamos lá. O relógio da empresa soou 3 horas. O sujeito aqui é o relógio. É só você inverter a frase que você identifica o sujeito com facilidade. Então, por isso, o verbo permaneceu no singular, concordando com o relógio. Deram 2 minutos para ele sair. Ok? Para ele sair, deram 2 minutos. Bem tranquilo. Concorda com 2 minutos. Deu 1 hora no meu relógio. É no meu relógio. Deu 1 hora no meu relógio. Soaram. Soaram 1 hora os relógios da cidade. Os relógios da cidade soaram 1 hora. Então, concorda sempre com o núcleo. Concorda sempre com o sujeito. O elemento a que ele se refere. Não confundam, pelo amor de Deus. Regra número 9. Sujeito na voz passiva sintética. Essa aqui também é muito presente nas provas. Concordam normalmente com o sujeito. Na dúvida, passe a frase para a voz ativa para identificar facilmente o sujeito. Vamos lá. Vendem-se cavalos nessa região. Cavalos. Olha aí. Cavalos são vendidos. Então, verbo no plural. Vendem-se cavalos nesta região. Conserta-se fogão aqui na loja. Fogão é consertado aqui na loja. Então, conserta-se. Singular. Afiam-se facas. Facas são afiadas. Ok? Então, verbo no plural. Afiam-se facas. Onde é que está a confusão aqui, professor? Não entendi. Vamos lá. A confusão está aqui. Mas, num elemento a mais da regra. Quando esse C tem valor de ele, atuando como índice de indeterminação do sujeito, o verbo permanece no singular. Então, se o C tem valor de ele, permanece no singular. Na dúvida, quando você tenta passar essa frase para a voz ativa, assim como a gente tentou aqui, a gente fez, na verdade, nesses três primeiros exemplos, a construção fica inadequada ou altera mesmo o sentido da frase. Vamos lá. Precisa-se de funcionários. Precisa-se de funcionários. Ele precisa. O C aqui com o valor de ele. Índice de indeterminação do sujeito. Ele precisa de funcionários. Então, o verbo no singular. Eu consigo transformar? Passa essa frase para a voz ativa? Funcionários são precisos? Não. Mudou o sentido. Então, o verbo no singular. Confiava-se em amigos. Ele confiava em amigos. Amigos são confiáveis? Olha aí. Conseguir passar? Não. A construção ficou inadequada. Alterou totalmente o sentido. Então, a banca pode pegar você nessa situação. Quando o C é índice de indeterminação do sujeito, o verbo permanece no singular. Na situação número 1, você consegue facilmente passar a frase para a voz ativa e perceber. Se o verbo vai para o plural ou para o singular. Última regra. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, aqui, concorda sempre em número na terceira pessoa. Seja no singular, seja no plural, sempre concordância na terceira pessoa. Vossa Excelência está bastante preocupado. Não estáis bastante preocupado, não. Vossa Excelência está bastante preocupado. Ele está. Suas Altezas concordam com a situação. Terceira pessoa no plural. Eles ou elas concordam com a situação. Vossa Santidade. Ele é possuidor de muita paciência. Então, pronome de tratamento, concordância terceira pessoa. Seja do singular, seja do plural. Então, a gente encerra aqui. Um grande abraço a todos os membros do canal. Vocês dão aquela ajuda a mais, aquele combustível a mais, para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo e tantos outros aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Até a aula número 2. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!